Eu não quero ver trocar nome não Aí vamos ao seu treinamento, o que a gente já pode perceber? O gráfico, o monstro O gráfico tá monstro O cara tá lá, tá jogando não sei da onde, ping 170, tô foda O gráfico feio é onde, mano? Isso aqui é o mesmo gráfico do COD Mobile Mesmo motor gráfico atual Eu não entendo nada que ela tá falando Tá ensinando o bagulho da bateria Parece que ele tá mais leve E meio cartoon COD Mobile é meio cartoon O Firelight é o mais cartoon que tem, tá ligado? Eu achei da hora Apex tinha o gráfico realista Não sei da onde, meu Deus do céu Nem o Apex de PC tem o gráfico realista, meu irmão Pelo amor de Deus Aí você tá queimando Mano, eu achei Na minha visão Parece que esse jogo aqui Ele tá vindo pra bater de frente com qualquer um Tá bonito É, eu achei bonito Só que eu acho que eu também tenho a mesma impressão do Dantiano Tá mais leve, tá ligado? Tipo, você vê que aqui a... Aqui não tem tanta textura, tá ligado? Vamos ver O jogo fica bonito quando ele é um dual Ué, certinho, né? Funcional Leve Chamou o drop Não, o jogo é um Apex mesmo, tá ligado? Mas aí, mano Beleza Eu vou lá Coloco o gráfico foda Ô, netinho Coloco o gráfico foda E aí eu rodo em meia dúzia de celular Aí eu vou ter que ver você Num vídeo meu, tá ligado? Falando que o jogo não roda legal no celular Por quê? Por causa de gráfico Vocês da comunidade aí tem que escolher Eu quero um gráfico foda no meu celular? Quero Só que eu tenho que saber Que eu vou ter que trocar de celular Ou eu quero um gráfico que todo mundo pode jogar Tá ligado? E bonito Bonito Isso aqui pra mim tá bonito Isso aqui pra mim tá bonito É um conteúdo pro exterminador, né? Porque vai ter que trazer um vídeo É Mostrando como otimiza Porque aí é foda E aí você vai botar a otimização do seu celular Não vai mudar nada Não, ele trouxe uma de Ele trouxe uma de PUBG lá Que um brother meu instalou E falou que funciona mesmo De iPad 115 views, acho que é 115 Sei lá o que que é Vamos ver aqui Eu posso estar enganado Ou tá sendo muito otimista Mas eu acho que ele vai vir Na mesma cação Eu não tenho nem dúvida Eu tenho certeza Só você vê pelas texturas Tá ligado? Tipo assim Eu que mexo com 3D E eu sei que Quanto menos textura eu coloco Numa cena 3D Ela é mais rápida Tá ligado? Ela é otimizada mais rápido Mesma coisa aqui, mano Tem pouca textura Mesmo assim tá bonito Tá ligado? E outra, a gente tá vendo Um vídeo gravado Tá ligado? Você não sabe Se o cara gravou pelo A Power Mirror Se ele gravou pelo Pel celular Se ele tipo Gravou em 720 E depois mudou Pra 1080p A questão também Que a gente tem que Tá analisando É assim A EA A EA A EA vai deixar Isso aqui Passar Porque o Apex É da EA A EA é mercenária Tá ligado? Se ela ver Que esse jogo Tá dando dinheiro Meu irmão Ela vai ser a primeira A processar os caras E falar Fecha aqui Igual aconteceu Com o Hyperfront Lá Você esfraga? É Mesma coisa E aqui tá a mesma coisa Só mudou A aparência dos personagens Um pouquinho do mapa Até aqui A mesma coisa É A mesma coisa Aqui ela tá pegando a cordinha Tomara que não tem o Burny Hope Que Burny Hope era horrível Tá ligado? Continua Continua A frente é a última competição. Finalmente, a competição está fechada. Deixe-nos com os outros professores. Fechada! Deixe-me fazer a competição. Deixe-me voltar para a Apex. Vamos pegar o jogo Apex. É... Se não fizesse diferença... Tipo assim, não fizesse... Eu confundi coisas. Pô exterminador, eu fui ler sua mensagem e me confundi. Mas assim, se eles pegou tudo que foi melhorado no Apex. Que foi corrigido e trazer já agora no começo, meu irmão. Esse jogo vai estourar, tá ligado? Estourar fácil, de verdade. Estava jogando o Apex antes de fechar. Eu estava jogando no Samsung S8. Ele estava rodando a 30 FPS. Não estava dando aquele drone. Aquelas gargaladas... Não fazia nada disso. Mas esse é o problema da Tian. Aí você pega o Firelight e ele roda a 60 aí no teu S9. E aí? Eu acho que esse terminador ficou chateado com você. Ah, mas eu falei na zoeira. Até falei com o brother, pegou o bagulho que funcionava. Ah, esse terminador é curto, mano. Vai, vamos ver o bagulho aqui. Tchau, tchau. Muitos, vamos獲得 mais... Tchau, tchau, tchau. Você tinha aqui seus cenas? Não se torna violência. Mas não se torna violência. Se estávamos em uma marinha! Ué, já vai vir com 10 operadores, ó Já vai, já é uma diferença Ou também só é a beta, né E o COD Mobile, roda quantos FPS? Esse aqui deve ser aquele personagem que jogava um baguizete no chão lá É o... 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 Eu esqueci o nome Rockton 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 É o mascote do jogo, ele Meteram a praia agora ali no lobby, ó Bonito Bonitinho, tá bonitinho Mas você dá pra ver que tem problema de renderização Às vezes é porque é uma beta e tudo mais Colorido, mas bonito Mas o Apex, ele é colorido Ele é colorido, mano Mas ele era bonito também É que assim Ó, mas já vem com configuração de FOV, ó Cadê? Ó, o cara vai mostrar aqui, ó Teórica que a gente tá safe Porque a proposta do jogo era ser colorida Entendeu? Agora o nosso COD Era pra ser clicar e virou o Free Fire Já vem com 90 FPS, ó De fábrica Quer ver, ó Ó, 90 aqui, ó FPS gráfico FPS FOV Aqui é o FOV 90 Já vem com 90 de fábrica E ele tem uma movimentação rápida, né? É futurístico e movimentação rápida igual o Fafá Eu acho que ele é mais rápido, hein? Tem que ver na praia A cidade é a mesma, mano A cidade é a mesma Mudaram pouca coisa na cidade No mapa, tá ligado? O mapa é a mesma coisa São de ver Mesma coisa Só o mesmo mapa do Fax É a Light Speed que produz isso aí A Light Speed Studio A gente tem o direito de usar esse negócio aí Eu quero ver se quando começar a renderizar o chão Vai travar tudo o celular Que no meu travava É Essa é Essa hora aí era difícil Não, mano Já renderizou o bagulho, ó Já renderizou Tipo, já tá renderizado Aí, ó Não tem mais aquele BO Só de ficar renderizando Lá assim É uma partida quad A gente só tinha trio, né? É Outra mudança importante, ó A gente só tinha trio no Apex Não, acho que tinha squad também Negativo É, só tinha trio E aí agora a gente tem um squad Ó o Bunny Hub aí, você viu? Não vê Ó, o jogo tá bem mais leve, ó Você vê que, ó O mapa tá bem mais clean, tá ligado? Bem mais clean mesmo Bem aberto Pode ser que eles coloquem a árvore Esse mapa de Apex, é, é, cada um tem Esse daí não tem muito mapa, não tem muito, é, árvore não Não tem uns aqui, tem árvore Ah, é? É É Mas quando saiu o, fechado o motor, eu não tinha saído nada assim É, os mapas eram mais tipo arena mesmo Pode crer Porque é da Outra Ah Outra parada que eu percebi Eles colocaram as munições como universais, tá ligado? Tipo, não tem mais munição azul, amarela, verde e vermelho Essas paradas É bom Ah, eu lembro dessa parada dava pra subir um pouquinho na, na parede A HUD também tá bem limpa Isso é bom sempre falando É da Tencent esse jogo aqui, ô, ô, danciano? Rapaz, é, é da Tencent É da Tencent junto com a Lightspeed É o mesmo mapa Essa parte é de gelo, não era? Não era Pô, os caras podiam pelo menos ter feito um mapa diferente, né, mano? Tá parecendo a Nete Easy com o Projects of Bloodstrike É porque é o mesmo jogo, velho Não tem nem o que fazer, é... Saiu matéria na época que, tipo, eles não queriam perder, simplesmente fechar o estúdio do nada assim E perder tudo que já tinha feito Porque aí... E aí, não tinha deixado lá Aí, da Tencent abraçou a ideia e eles pegaram tudo mesmo, eu não sei contra o vento A ideia deles Foi eles que o fizeram Tá ligado? É, até porque ia dar um... Mais anos de trabalho, né? Fazer tudo... Fazer tudo novo e não sei o que pra ser o mesmo jogo, tá ligado? Não seria inteligente Não seria inteligente Ele tá mudando alguma coisa E eles iam ficar pra trás do Farlight Mudou alguma coisa aí, ó Mudou com relação ao gráfico, hein? É, o gráfico tá mais bonitinho agora, hein? Olha as árvores que você queria aí, ó Não, ali é flor, não é árvore É... E as árvores aí? Árvore colossal, entendeu? É, ou seja Quer gráfico, tem oportunidade Quer otimização Tem oportunidade também É, ou... Saladista, tem no gráfico zero Casual, gráficozinho e pra fazer um vídeo Mano, pra mim... Pra mim é o mesmo jogo Mesmo com algumas melhorias E algumas mudanças bem básicas, tá ligado? É, eles jogam só o design mesmo E o jogo é só o mesmo E um pouco mais otimizado Que é o que eles prometem, né? Tomara, né? Rodar nos motos de 7 e 9 aí Vai salvar a humanidade Você tem Farlight aí também, né? Tem, tem Tem, ele vai jogar com nós Vou ter que instalar de novo Já instala aí, né? Já tá no dedo dessa vez Vou mandar um abraço especial Mas o mapa aqui pra mim Que jogo é esse? Esse é o High Energy Heroes Ele vai ter em primeira pessoa também Vai ter em terceira pessoa Que é padrão de todo Battle Royale Mas... Algumas partes do mapa aqui pra mim Tá ligado? É... Tá bem mais clean, assim De visivelmente Pra trocação Essas paradas Tá bem mais da hora Rêve-te Fuiu Má 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 Fuiu Ah, não Espírito Pela Má 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 Dêve-te Fuiu 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 Esse aí parece que Coneca tirando ali Não pode finalizar Com certeza É rapaziada Esse foi nosso High Energy Heroes O famoso Apex 2.0 E aquele grande ponto Veio otimizadinho, todo mundo consegue jogar Sucesso, irmão Não tem nem dúvida, só ouvir a comunidade Igual a equipe do Fafá vem fazendo E Xablau, pau na máquina Grande beijo, seu coração Vou ficando por aqui, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu fui Cheiro de pneu queimado Muito orrado X do amigo orrado Quero um poteção do lado Cheiro de pneu queimado Cheiro de raburado ou furado Raburado ou furado Muito orrado Cheiro de pneu queimado Cheiro de pneu queimado